Boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live, live extra destinada a tratarmos da lei 14.532, que foi publicada hoje no Diário Oficial da União, que altera a lei de racismo e também traz uma pequena alteração no código penal. Deixa o pessoal ir entrando aí, vão entrando, vão me falando por gentileza se o áudio tá ok, se tá tudo certo aí, se o áudio, se o vídeo. Vocês estão me ouvindo bem? Enquanto a gente dá uns 30 segundinhos aí pra o pessoal entrar. Alba Barcelos tá por aqui, um abraço. Júnior F. Nogueira, um abraço, meu patrão, tranquilo. A Mercita acabou de entrar, Juliana Leal, advogada, tá por aqui também. Cristina Oliveira tá dizendo que tá tudo certo, então vamos lá, tá tudo ok, vamos lá, vamos começar. Bom pessoal, hoje foi publicada a lei 14.532, lei esta que altera a lei de racismo, a lei de racismo é a 7716-89 e traz também uma pequena alteração no código penal. Eu vou tirar os comentários aqui, tá certo, pra facilitar pra todo mundo e aí na medida que eu for explicando, eu vou, eu abro os comentários e caso vocês tenham dúvidas sobre os pontos que a gente vai explicando aí vocês perguntam e eu respondo. Lembrando, cadê, desativar comentários aqui. Lembrando que a lei, pronto, a lei foi publicada hoje, então a primeira análise que nós vamos fazer é uma análise do seu conteúdo. Nós vamos observar quais as mudanças que ela introduziu na lei de racismo, qual o impacto disso e obviamente é eventuais falhas ou contradições que porventura possam existir. Me permita já antecipar a todos vocês que são matriculados no Projeto Delta do Jus21, que eu, quem ministra a parte da lei de racismo é o professor Renato Fazio, eu já falei com ele, ele vai regravar a lei de racismo, já tava gravado e disponibilizado pra vocês, ele vai regravar a lei de racismo na segunda-feira e já falei também com o professor Paulo Furtado, que foi quem gravou os crimes contra a honra, ele vai regravar essa parte que foi alterada em relação à injúria. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, qual foi, ao meu sentir, o grande objetivo da publicação da lei 14.532? Foi transformar em regra normativa aquilo que já era entendido pelo STJ e o STF. Desde o ano passado, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já entendiam que a injúria qualificada pelo preconceito, injúria preconceituosa, como algumas pessoas chamam, ou simplesmente injúria racial, inclusive eu sempre fui um crítico dessa expressão injúria racial, porque ela poderia levar muita gente a achar que a qualificadora para a injúria era só quando a ofensa era baseada em questões de etnia, de raça, e isso de fato não era o que estava previsto em lei. Eu sempre advoguei a tese que o termo técnico mais correto seria a injúria qualificada pelo preconceito ou simplesmente injúria preconceituosa. Mas deixando questões terminológicas à parte, essa injúria qualificada já era considerada como uma modalidade específica de crime de racismo e, embora não tipificada expressamente na Lei 7716, era reconhecida por equiparação jurisprudencial como modalidade de racismo, se aplicando inclusive a ela a inafiançabilidade, a ação penal pública incondicionada, a imprescritibilidade e todas as demais características que as condutas tipificadoras de racismo trazem no seu bolso. E existia uma crítica muito grande ao fato de você ter uma equiparação jurisprudencial trazendo um procedimento processual, trazendo consequências penais e extrapenais, principalmente mais gravosas para uma conduta, sem que ela tivesse tipificada na Lei de Racismo. Então, essa discussão agora tornou-se inócua, essa discussão acabou, o que antes era aplicado por decisão jurisprudencial, agora passa a constar na letra da lei. Isso é um ponto positivo, me permita dizer, um ponto bastante positivo da Lei 14.532. Eu sou, respeitosamente, um crítico de qualquer tipificação de crime baseado em decisão jurisprudencial. Respeitosamente, ainda que essa decisão emane do tribunal que o seja, eu acho que quem tem que definir crimes e estabelecer penas é a letra da lei. Com o advento da Lei 14.532, acabou-se essa discussão. Agora, a antiga injúria qualificada que constava no Código Penal brasileiro, passa, em parte, a constar na lei de racismo. É bom lembrar que, ao contrário do que eu ouvi algumas pessoas falando ao longo do dia de hoje, não deixou de existir injúria qualificada lá no Código Penal. Ainda existe hipótese de injúria qualificada em relação à ofensa ser baseada na religião, no fato da vítima ser idosa ou portadora de deficiência, e essas caracterizações estão no Código Penal. Daqui a pouco eu falo. O que houve foi uma transmutação de parte do reconhecimento do antigo crime de injúria preconceituosa, que agora passa a ser caracterizada como crime de racismo por força de taxatividade normativa. Um outro detalhe importante que é preciso ser destacado, antes de nós começarmos a analisar detalhadamente os artigos da nova lei. Infelizmente, e aí a intenção da lei é muito boa, o fato dela trazer uma tipificação para a lei de racismo me parece ser bastante salutar, mas, infelizmente, essa lei 14.532 é muito mal redigida. Ela é uma lei que me parece muito mais uma carta de intenções, me parece muito mais uma tentativa de passar, além de uma tipificação penal, um recado para a sociedade, do que propriamente uma norma penal em sentido estrito. E isso, inclusive, fica muito claro quando ela traz uma possibilidade de reconhecimento ou não da caracterização do crime, baseado em interpretação do juiz. Vocês vão me ouvir falar daqui a pouco que nós temos um dispositivo que agora consta na lei de racismo, onde o reconhecimento do crime de racismo pode ser feito a depender da intelecção do magistrado. Você passa a ter uma regra de natureza subjetiva, uma regra de natureza subjetiva porque depende do que o juiz vai interpretar daquele caso concreto, que permitiria, através dessa interpretação subjetiva, permitiria a tipificação de crimes. Isso não é algo que me parece adequado no âmbito do direito penal. Eu, particularmente, sempre fui defensor da regra da taxatividade expressa. Eu acho que quanto mais expresso esteja na letra da lei a definição do que é ou do que não é crime, melhor para toda a coletividade. Eu não considero um bom caminho, com todo respeito a quem pensa em sentido contrário, eu não considero um bom caminho para o direito penal, você permitir a tipificação de crimes com base em critérios de natureza subjetiva, mais especificamente com base em critérios de interpretação do magistrado. O magistrado poder interpretar uma situação e, ao seu entendimento, ao seu juízo de valor, poder reconhecer um crime sem que haja uma taxatividade expressa em relação àquela conduta. É bom lembrar também que essa lei mantém um outro equívoco, que já deveria ter sido superado há muito pelo nosso ordenamento jurídico penal. Ela insiste no conceito de raça. Se nós pegarmos a questão etimológica de construção do raciocínio legislativo, esse termo raça já deveria ter sido superado na nossa legislação, porque quando se usa o termo raça, leva-se a crer que existiria mais de uma raça humana. E desde o projeto Genoma, que tem mais de 30 anos, já ficou claro que a diferença entre os seres humanos não é de natureza genética, não existe mais de uma raça humana. A diferença entre os seres humanos é necessariamente uma diferença etênica. A raça é a raça humana. Agora, dentro da raça humana, você tem, que é una, você tem diversas etnias. Você tem a etnia do Malay e Polinésia, a etnia Meríndia, que são dos primitivos habitantes do continente americano, a etnia Medo-Persa, a etnia Árabe, a etnia Africana, a etnia Branca-Aucasiana, dentre inúmeras outras. Então, esse termo raça é um termo que, quando nós fazemos a comparação do nosso ordenamento jurídico com outros ordenamentos jurídicos estrangeiros, principalmente os europeus, a gente percebe que o termo raça já é considerado como superado nesses outros ordenamentos, mas aqui no Brasil a nossa legislação continua insistindo nesse conceito de raça, quando mais técnico seria o conceito de etnia. Todavia, nós precisamos também posicionar que existe uma razão ao meu sentir pedagógica. A maioria das pessoas ainda associam a cor da pele a um conceito de raça, embora seja um conceito equivocado, como eu disse, o correto seria um conceito de etnia. Então, me parece que aqui é uma forma de deixar claro o objetivo da lei. Só mais uma análise necessária de forma mais ampla, antes de nós olharmos artigo por artigo, inciso por inciso, nós precisamos sim utilizarmos o direito penal como elemento de combate de toda e qualquer forma de preconceito. Nós vivemos em uma sociedade que, como nos ensina o gênio de Apipouco, Gilberto Freire, é uma sociedade fundada em um tripé do patriarcalismo, do hibridismo e da miscigenação. E com base nesse tripé, houve toda a formação de uma bagagem social e histórica aonde sim o preconceito está presente, embora a tendência é que as novas gerações tendem a mitigá-lo, mas a sociedade brasileira ainda é uma sociedade que apresenta traços de preconceito, não só preconceito etênico, mas preconceito de diversas naturezas, preconceito de diversas modalidades, e o direito penal deve, sim, pautar essas situações no âmbito da reprimenda como forma de tentar combater situações que são tristes, nefastas e que rogo eu que um dia não mais existam na nossa sociedade, que são os preconceitos de todas as formas. E, particularmente, entendo que aqui o nosso legislador poderia ter dado um passo adiante. Há muito, eu defendo, que falta na nossa lei de racismo uma questão ligada ao preconceito de gênero. E aí, quando eu falo preconceito de gênero, é no sentido do preconceito ligado, por exemplo, ao fato de uma pessoa ser homossexual, sexual, bissexual, pansexual, essa questão do preconceito em relação à vocação sexual, à identidade social de gênero da pessoa, é uma realidade, é algo que existe na nossa sociedade, esse tipo de preconceito, e, infelizmente, nós não temos uma proteção maior no âmbito do direito penal para as pessoas que são vítimas dessa forma de preconceito. Se você parar para observar o que está sob a proteção da lei de racismo, o que está sob a proteção da lei de racismo são questões ligadas à raça ou etnia, como seria o mais correto, à religião e à procedência. Você não tem, nem dentro da lei de racismo, nem na modalidade de qualificação da injúria, lá do Código Penal, nenhuma reprimenda específica, nenhum tratamento específico, as questões de preconceito ligados à identidade social de gênero. E, infelizmente, o preconceito desta natureza é algo que existe na nossa sociedade e que, ao meu sentir, essa é uma opinião do professor Giovanni Moraes, deve ser combatido, assim como deve ser combatido todas as formas de preconceito. Feita essas considerações iniciais, passemos agora à análise dos artigos da lei. A lei de racismo, a lei 7716-89, por força das alterações da lei 14.532, publicada hoje, passa a ter uma redação específica no artigo 2º A. O artigo 2º A passa a dizer que caracteriza crime de racismo injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro em razão de raça, coetnia ou procedência nacional. Aqui é importante, pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Aqui é importante nós delimitarmos duas situações que carecem de uma análise mais específica. Primeiro, o que é o conceito de injuriar? O que é que nós devemos entender no âmbito penal por injuriar alguém? Quando você está praticando uma conduta caracterizadora de injúria, você está buscando atingir a honra pessoal, a honra subjetiva da vítima. Quem está injuriando o outrem está ofendendo esse outrem dentro de um contexto que demonstra descabo, menosprezo, humilhação ou vilipêndio para com a vítima. Se eu estou injuriando alguém, eu estou ofendendo a honra íntima, a honra pessoal, a honra subjetiva dessa vítima. Eu estou, por diversos contextos, seja com palavras, com gestos, até mesmo ao meu sentir com ações ou omissões, eu estou deixando claro para aquela vítima que eu tenho um desprezo, um descabo, um menosprezo, um vilipêndio em relação a ela. Em regra, a injúria é crime contra a honra. Em regra, a injúria está tipificada lá no artigo 140 do Código Penal. Só passou a ser considerada como espécie de crime de racismo a injúria baseada em ofensas ligadas à etnia da vítima, à sua procedência nacional. Como assim, Giovanni? Observe atentamente a redação, se você estiver aí com a lei aberta, é importante você acompanhar. Observe atentamente a redação do artigo 2º A da lei de racismo. Injure alguém, ofender a honra subjetiva, ofender alguém demonstrando desprezo ou menoscabe em relação a ele, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Nos termos do artigo 2º A, a questão religiosa está fora. Como assim, professor? Eu não entendi. Veja, os crimes de racismo, em regra, os crimes de racismo que já estavam tipificados na lei 7716, traziam como condutas caracterizadoras de racismo, condutas de preconceito ou discriminação em relação a raça ou etnia, eu vou usar o termo raça porque é o termo que está na lei, raça ou etnia, religião ou procedência nacional. Já a modalidade específica de injúria, que agora é considerada como crime de racismo, por força do que está previsto no artigo 2º A, ele vai falar em religião em um outro contexto lá na frente, daqui a pouco a gente trata isso, mas pegando especificamente o artigo 2º A da lei de racismo, ele diz que a injúria será considerada como racismo quando a ofensa a dignidade ou decoro da vítima for baseada em etnia ou procedência nacional. Tem um contexto aqui onde fica muito claro o que seria essa modalidade de injúria caracterizadora do racismo. E para exemplificar, eu vou precisar falar aqui uma frase que é uma frase nefasta, obtusa, dantesca, que eu espero que um dia ela nunca mais venha a ser proferida, nem no Brasil e nem em outro local do mundo, mas que apenas para fins de exemplificar uma conduta que infelizmente acontece, eu preciso externá-la. vou deixar claro, eu sei que o algoritmo do Instagram onde eu estou fazendo originariamente essa live e o algoritmo do YouTube onde essa live será postada depois, eles acabam punindo frases dessa natureza, então eu preciso repetir e deixar claro, é uma frase que eu considero nefasta, obtusa, dantesca e que irei falar apenas para fins de exemplificação didática de uma conduta que infelizmente acontece na nossa sociedade e que hoje estaria tipificada aqui no artigo 2º A da lei de racismo. Imagine só que um indivíduo está se dirigindo a outro que é afrodescendente da etnia negra e objetivando ofendê-lhe a honra íntima, ele esculhamba com essa pessoa usando como elemento de ofensa a cor da pele. Então imagina só que o cara chega para uma pessoa que é negra e diz ah, você é um negro safado. Isso é injúria agora caracterizadora de crime de racismo. Se ele chegasse para a vítima e dissesse isso assim você é um safado seria injúria lá do Código Penal. Seria injúria lá do artigo 140 do Código Penal. Agora, se no contexto desta ofensa o indivíduo se valeu da cor da pele ou seja, da etnia da vítima deixa de ser crime contra a honra e passa a ser essa modalidade específica de injúria agora caracterizada como crime de racismo. Porque o indivíduo está injuriando, está ofendendo a dignidade ou decoro da vítima e no contexto da ofensa ele está se utilizando como elemento de vilipêndio a etnia da vítima. então essa frase nefasta e dantesca você é um negro safado já não mais pode insisto na negativa já não mais pode ser tipificada como crime contra a honra agora ser tipificada como modalidade específica de crime de racismo sujeita a uma pena de reclusão de dois a cinco anos e multa nos termos do artigo segundo ato da lei específica da lei de racismo da lei 7716 barra 89 outra hipótese você vira infelizmente isso também acontece bom que nunca acontecesse mas acontece infelizmente então nós temos que dar como exemplo o indivíduo chega para alguém que é negro e diz assim ah você é um macaco você é isso você é aquilo isso agora não é mais crime contra a honra isso é crime de racismo é uma ofensa à honra íntima baseada na etnia a lei também fala aqui que esta mesma situação caracterizaria crime de racismo quando ligada à questão da procedência nacional existe uma discussão muito grande que infelizmente não vai ser solucionada com essa mudança da lei de racismo eu acho que o nosso legislador perdeu uma boa oportunidade de suprir essa celeuma vamos dizer assim de superar essa celeuma é o que seria o conceito de procedência nacional alguns doutrinadores defendem que quando se fala em procedência nacional você está falando em relação ao preconceito pelo fato do indivíduo ser de um determinado país de uma determinada nação etimologicamente falando em sentido estrito procedência nacional a procedência da nação de onde o indivíduo veio então para muitos essa questão da procedência nacional estaria ligada a questões de xenofobia se eu ofendo alguém porque se alguém é de um país A B C ou D eu estaria incorrendo agora nessa modalidade específica de racismo já outros doutrinadores eles advogam a tese eles defendem a tese que essa procedência nacional tanto pode ser uma procedência intrínseca falar-se-á em procedência nacional intrínseca quando eu levo em consideração no contexto da ofensa o estado a cidade ou a região dentro do Brasil de onde o indivíduo vem e quando eu também me refiro a uma procedência extrínseca a uma outra nação particularmente insisto o termo a situação é seleumática a questão gera muita controvérsia de natureza doutrinária eu vou externar a minha opinião eu particularmente sempre defendi a tese até em consonância até fazendo uma tipificação conglobante observando em consonância o que está lá no artigo 20 da própria lei de racismo eu sempre defendi essa ideia desse termo procedência nacional dever ser observado na natureza intrínseca e extrínseca ou seja a ofensa pode ser baseada em relação a a região ou cidade ou local de onde você vem dentro do próprio país ou a ofensa pode ser baseada no fato de você ser argentino chileno americano inglês tailandês japonês ou de qualquer outra nacionalidade professor isso é pacífico na doutrina já disse e repito pela terceira vez não essa é minha posição eu particularmente percebo que existe uma vocação uma tendência de um pouco mais de doutrinadores advogarem essa mesma tese que eu advogo vou dar um exemplo que ao meu sentir passaria agora a ser caracterizado como crime de racismo por exemplo vamos imaginar que eu vire para uma pessoa que seja nordestina e ofenda a honra íntima dessa pessoa baseado no fato dele ser nordestino ah você é um nordestino safado isso ao meu sentir estaria enquadrado nessa modalidade específica de injúria que agora é caracterizada como crime de racismo eu entendo que quando o nosso legislador faz referência a essa expressão procedência nacional ele está usando o conceito de procedência nacional intrínseca e procedência nacional extrínseca e eu faço essa interpretação porque eu sempre gosto de fazer uma análise conglobante como muito bem nos ensinou o nosso mestre Raul Zaffaroni eu gosto de fazer uma análise conglobante não só com o restante do ordenamento mas principalmente com o texto o inteiro teor da própria lei que está sendo analisada do próprio dispositivo quando é no código penal pelo menos do capítulo onde o crime está inserido e essa me parece ser a melhor análise quando nós observamos o próprio artigo 20 da lei 7716 aí vem o parágrafo único desse artigo segundo dizendo a pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas quando nós pegamos aqui deixa eu descer um pouquinho aqui quando nós pegamos aqui essa parágrafo único essa redação do parágrafo único que era o termo que eu queria era esse onde ele diz a pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas você tem isso em diversos outros artigos do código penal você vai lá no código penal você tem causa de aumento de pena no roubo quando ela é praticada em concurso de duas ou mais pessoas você tem hipótese de qualificação do furto quando ela é praticada em concurso de duas ou mais pessoas e o nosso legislador ele sempre tem a vocação de punir de forma mais gravosa várias condutas delituosas quando praticado em concurso de agente seja esse concurso eventual ou de natureza habitual então nesse caso aqui se eu tiver duas pessoas praticando essa modalidade específica de injúria eu já terei a causa de aumento de pena a pena que originariamente é de dois a cinco anos passaria até essa causa específica de aumento de pena de metade a ser arguído lá na terceira fase da dosimetria da pena continuando a próxima mudança que esta lei 14.532 introduziu na lei de racismo foi lá no artigo 20 então vamos passar aqui para o artigo 20 da lei de racismo o artigo 20 da lei de racismo ele fala praticar induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça coetnia religião ou procedência nacional aqui deixa eu abrir um parêntese há três minutos eu falei para vocês que o conceito de procedência que eu acho mais adequado procedência nacional que eu acho mais adequado para a análise da lei de racismo é o conceito de procedência nacional intrínseca e extrínseca nós temos já dentro do histórico da jurisprudência do STF a aplicação desse conceito em relação ao artigo 20 da lei de racismo um detalhe esse artigo 20 no seu caput não foi alterado a redação do caput do artigo 20 que eu acabei de ler para vocês é a mesma desde 1997 tá certo eu estou fazendo uma análise do caput porque eu vou falar no que foi alterado nos parágrafos então nós já tivemos algumas oportunidades onde pessoas incitaram o preconceito prolataram discriminação em relação por exemplo a nordestinos e a conduta foi considerada como crime de racismo nos termos do artigo 20 da lei e a questão que foi levada em consideração foi a questão da procedência eu vou citar um exemplo aqui e ao citar esse exemplo obviamente é um exemplo também nefasto triste dantesco mas que precisa ser dito para fins didáticos há alguns anos nós tivemos após o término de um determinado pleito eleitoral nós tivemos uma pessoa que fez uma postagem nas redes sociais instigando o preconceito e o ódio em relação aos nordestinos essa pessoa foi identificada e a época foi denunciada e respondeu o processo com base na lei de racismo no artigo 20 e houve a consideração que esta prolação de preconceito esse incentivo à discriminação em relação aos nordestinos estava enquadrada no capto do artigo 20 no que diz respeito a questão da procedência nacional então é por isso que eu considero o conceito de procedência nacional de forma intrínseca e de forma extrínseca ok mas o que foi que efetivamente mudou nesse artigo 20 bom primeiro mudou o parágrafo segundo o parágrafo segundo do artigo 20 passa a ter a seguinte redação se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social de publicação em redes sociais da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza a pena de reclusão passa a ser de 2 a 5 anos perceba na regra geral quem praticar induzir incitar discriminação de qualquer natureza por causa da etnia da religião ou da procedência vai responder nos termos do capto e do artigo 20 a uma pena de 1 a 3 anos mas se essa mesma conduta for praticada pelas redes sociais a pena é maior o crime é qualificado a pena é de 2 a 5 anos então imagina só que por qualquer motivo que o seja alguém fosse para o instagram ou para o twitter ou para o facebook chegasse lá e fizesse uma postagem da seguinte natureza ah nós devemos ter raiva de nordestinos ah as pessoas que são negras ou brancas ou de qualquer etnia são pessoas que merecem desprezo e descabo ou qualquer coisa dessa natureza absurda dessa natureza neste caso esse indivíduo estaria pregando incitando difundindo prolatando o preconceito por uma questão de etnia por uma questão de religião por uma questão de procedência através das redes sociais e ao fazer isso ele responde nos termos do artigo 20 da lei de racismo mas especificamente em uma modalidade qualificada do parágrafo segundo a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa uma outra alteração que nós passamos a ter e essa eu acho que vai ser muito impactante no dia a dia da sociedade brasileira foi o advento do parágrafo segundo a parágrafo segundo a do artigo 20 da lei de racismo diz a letra da lei se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido no contexto de atividades esportivas religiosas artísticas ou culturais destinadas ao público a pena de reclusão de 2 a 5 anos e a proibição de frequência por 3 anos a locais destinados a prática esportiva artística e cultural destinadas ao público conforme for o caso bom vamos lá vamos pegar aqui alguns casos que já aconteceram na história relativamente recente do esporte brasileiro se eu falar alguma besteira vocês por gentileza não levem a mal eu me lembro que houve um jogo do Grêmio salve melhor juízo eu não sei se pela Libertadores eu não sei se pela Recopa pelo que foi e nesse jogo não a torcida do Grêmio pelo amor de Deus não estou falando da torcida do Grêmio eu estou falando de destemperados eu estou falando de pessoas nefastas que todo canto tem vai ter na torcida do meu time do coração que é o esporte vai ter na do Flamengo São Paulo Corinthians Grêmio não tem nada a ver com o clube ou com a torcida que por óbvio é formado por uma imensa maioria de pessoas de bem que só querem lá demonstrar o amor pelo seu clube do coração mas isso aconteceu então um torcedor dois torcedores eu não vou lembrar o certo aqui proferiram ofensas preconceituosas ofensas usando a expressão da lei racistas em relação ao jogador de um outro time hoje se tal conduta fosse praticada por estar sendo praticada em uma praça desportiva por estar sendo praticada num contexto de um local destinado a prática desportiva nós teríamos uma modalidade específica do artigo 20 da lei de racismo com pena de 2 a 5 anos na época foi considerado como injúria qualificada lá do código penal hoje caso essa situação volte a acontecer em qualquer praça esportiva que o seja será crime de racismo a mesma coisa pessoal estará caracterizada caso essa situação venha a acontecer em apresentações artísticas apresentações culturais ou em manifestações religiosas aqui tem um detalhe vamos imaginar que durante uma pregação religiosa seja numa missa num culto numa manifestação das religiões afro ou de qualquer outra matriz religiosa vamos imaginar que alguém prolate frases ou faça incitações ou faça pregações estimulando preconceito de raça etnia religião ou procedência como a conduta foi praticada num contexto de prática religiosa em um local destinado a prática religiosa nesse caso o crime é qualificado nesse caso a tipificação é nos termos do parágrafo segundo a do artigo 20 da lei de racismo com pena de 2 a 5 anos e um dos efeitos da sentença condenatória nesse caso com base nesse dispositivo normativo específico é o indivíduo ficar proibido por 3 anos de frequentar praças esportivas locais destinados a manifestações artísticas e culturais e aí olha o detalhe não há previsão de proibição do indivíduo frequentar locais destinados a pregação religiosa Giovanni eu não entendi isso aqui pensando na realidade de provas de concurso vai ser o calcanhar de Aquiles de muita gente eu vou pra não dar exemplo com ninguém eu vou dar um exemplo hipotético comigo suponha que eu num campo de futebol suponha que eu esteja no estádio da Ilha do Retiro que é o estádio do meu Clube do Coração Esporto Clube do Recife tô lá no estádio da Ilha do Retiro e por qualquer motivo que o seja eu falo e faço uma ofensa racista para com o jogador de um time adversário a minha conduta está tipificada na lei de racismo artigo 20 parágrafo 2º A pena de reclusão de 2 a 5 anos como consequência como efeito extra penal decorrente de sentença condenatória ao meu sentir tem que ser sentença condenatória transitada e julgada sentença condenatória e recorrível eu ficarei proibido de frequentar não só a Ilha do Retiro eu ficarei proibido de frequentar por 3 anos qualquer praça desportiva não é só qualquer estádio de futebol é qualquer local destinado a prática de atividade esportiva eu nem vou poder entrar na Ilha do Retiro eu nem vou poder entrar no estádio do Arruda aqui no Recife eu nem vou poder entrar no estádio da Beira Rio que é o estádio do Inter eu nem vou poder entrar na Arena Corinthians eu não vou poder entrar no estádio do Maracanã nem assim excessivamente como também eu não vou poder ir pra um local onde vai estar tendo um UFC eu não vou poder assistir um jogo de vôlei de praia numa arena de praia porque a lei fala na proibição como efeito extra penal na proibição de frequentar por 3 anos locais destinados a prática esportiva a mesma coisa aconteceria vamos imaginar que durante um show tem lá eu estou cantando no show eu estou fazendo uma apresentação no teatro ou eu estou fazendo uma apresentação num local de ópera de câmara ou qualquer coisa dessa natureza locais destinados a apresentações artísticas e culturais para o público e eu prolato qualquer tipo de ofensa racista baseada na etnia na religião ou na procedência além de responder nos termos do parágrafo segundo a da lei de racismo da lei específica eu terei como consequência após sentença irrecorrível essa interpretação de que tem que ser sentença irrecorrível é minha eu ficarei proibido de frequentar qualquer local destinado a atividade artística e cultural agora olha o detalhe olha a pegadinha que com certeza vai despencar em provas e concursos vamos imaginar que eu esteja fazendo uma pregação religiosa sei lá eu sou católico qualquer motivo eu estou na igreja estou fazendo uma pregação transmitindo uma palavra o que quer que seja lá pra igreja e aí eu uso esse momento para instigar induzir estimular preconceito de qualquer forma ligado a etnia ligada a religião ou a procedência eu vou incorrer em crime de racismo eu vou responder no artigo 20 parágrafo segundo a da lei de racismo mas mas eu não sofrerei a proibição de não poder frequentar o local de culto religioso por 3 anos essa vedação de frequência segundo o que está previsto na letra da lei não abrange de novo não abrange os locais destinados a prática religiosa eu vou poder voltar ao local de culto ao local de missa ao local de oração eu não vou ficar obstado de frequentar por exemplo a igreja ainda que condenado pela prática desse crime foi uma opção do legislador essa opção do legislador me parece ser destinada a preservar o direito à liberdade de culto previsto na constituição federal senão você teria uma anomia você teria uma regra proibitiva em conflito com uma regra permissiva da constituição federal que inclusive é um direito fundamental mas isso pra provas de concurso vai ser uma pegadinha então tá condenado no parágrafo segundo a do artigo 20 da lei de racismo você pode ter como consequência dessa condenação em sentença transitária de julgado ser proibido por três anos de frequentar praças esportivas ou locais de show locais de realização de espetáculos artísticos culturais mas a lei não prevê a proibição de frequentar os locais de prática religiosa ainda que o crime tenha sido cometido nesses locais ok bom o que mais nós temos aí de alteração parágrafo segundo b sem prejuízo da pena correspondente à violência incorre nas mesmas penas previstas no caput deste artigo pena de um a três anos perdão é quem obstar impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas aqui tem um detalhe importante aqui a tipificação do crime não é mais ofender a religião a tipificação do crime é você obstar proibir com emprego de violência qualquer manifestação ou prática religiosa nós vamos passar até aqui um problema jurídico qual é o problema jurídico a lei fala empregar violência mas ela não traz o conceito de grave ameaça a lei aqui na lei de racismo não está fazendo referência a grave ameaça isso me parece um equívoco do nosso legislador porque quando na lei penal nós falamos empregar violência nós estamos falando em tese na violência manifesta na violência física no bater no intimidar fisicamente mas existe a figura da grave ameaça então eu vou levantar um questionamento aqui com base nesse parágrafo segundo b vamos imaginar que eu chegue para uma pessoa de uma determinada religião vamos imaginar que eu chegue por exemplo pegar um fato concreto acontecido já tem alguns anos em um determinado estado nordestino aqui que eu não vou falar o nome uma pessoa chegou para um um indivíduo que praticava religiões de matriz africana assim como nós temos religiões de matriz reformada como é o caso do luteranismo do anglicanismo do calvinismo que deram origem às religiões pentecostais neopentecostais e sim nós temos a base religiosa católica apostólica romana judaico cristã existe a base religiosa das matrizes africanas o Brasil recebeu um número extremamente grande de africanos que foram trazidos para cá na sua maioria como cativos como escravos então nós temos bantos nós temos sudaneses nós temos angolanos e cada um desses povos trazia suas matizes religiosas o que a gente chama simplesmente de umbanda ou de candomblé na verdade é um nome genérico onde tenta-se colocar diversas religiões de origem africana dentro de um mesmo contexto até porque muitas dessas religiões passaram por um processo de sincretismo e difusão do catolicismo nós somos um dos países onde o sincretismo entre as religiões africanas e a religião católica é mais forte você pega por exemplo dentro das religiões africanas você tem em Emanjá que tem como correspondente no catolicismo Nossa Senhora da Conceição às vezes você tem o mesmo culto em Emanjá e Nossa Senhora da Conceição em locais onde esse sincretismo é mais forte então sim há de se considerar sim assim como as religiões ocidentais judaico-cristãs as religiões africanas hão de ter a mesma proteção e com base nesse raciocínio houve um fato muito triste muito tantesco onde uma pessoa chegou para um indivíduo que praticava e que liderava um grupo de uma religião de matriz africana e aí diz para ele o seguinte se você realizar o seu culto se você realizar a sua solenidade religiosa eu volto aqui e mato você houve emprego de violência nesse contexto não houve emprego de grave ameaça se essa situação acontecesse hoje ao meu sentir por ausência de previsão normativa ele não poderia estar caracterizado aqui na lei de racismo é por isso que eu acho que isso aqui é uma falha de redação do legislador porque quando ele traz o contexto de violência e não traz o contexto de grave ameaça ele está tirando as condutas que normalmente são praticadas deixa eu ativar os comentários aqui que ligaram aqui para mim no meio da live mesmo estando só no wi-fi diz aí para mim se voltou por favor se o som está ok deixa eu ver só se o pessoal fala aí se o som está ok porque fizeram essa ligação para mim e aí voltou está tudo ok o som pessoal o som o vídeo vocês estão me ouvindo que eu dei uma travadinha aí pronto a Lidiana está dizendo que está ok o pessoal está dizendo que está ok beleza eu vou tirar os comentários daqui a pouco eu volto com os comentários está tudo ok se ativar comentários pronto então como eu estava falando para vocês normalmente esses contextos onde se tenta obstar a prática religiosa são baseados em grave ameaça você não chega a violência propriamente dita e aí estaria abrangido na lei de racismo entendo eu que não eu sou muito cartesiano na interpretação da lei eu sou muito pragmático nesse caso na interpretação da lei a lei fala impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas obstar impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas eu acho e aí é uma percepção minha eu acho que esse contexto de grave ameaça vai acabar sendo considerado como estando incluso em obstar ou impedir eu acho eu acho que com o tempo a própria jurisprudência vai dizer não quem é empregado de grave ameaça aqui está obstando está impedindo mas insisto o nosso legislador ele poderia ter sido mais específico aqui o nosso legislador ele poderia ter sido mais técnico aqui ele poderia ter dito expressamente que também estaria caracterizado pelo emprego de grave ameaça ok bom continuando o que mais nós tivemos de alteração na lei de racismo é esse nesse artigo 20 nós passamos a ter o artigo 20a o artigo 20a diz os crimes previstos nessa lei terão as penas aumentadas até a metade quando ocorrerem em contexto ou com intuito de descontração diversão ou recriação esse artigo 20a ele está se referindo a toda lei de racismo de novo esse artigo 20a ele não está se referindo só ao artigo 20 ele está se referindo a toda lei de racismo todas as condutas previstas na lei 7716 a injúria racial a injúria preconceituosa o estimular o preconceito de de etnia de procedência de religião enfim todas as condutas obstar emprego qualquer conduta tipificada na lei de racismo se ela for praticada no contexto ou com intuito de descontração diversão e recriação a pena do crime vai ser aumentada de um terço até a metade qual a leitura que eu faço aqui a leitura que eu faço aqui é que aquela ideia que o ânimos jocante o que é o ânimos jocante o ânimos do palhaço a intenção da brincadeira que até um tempo atrás era considerado pela jurisprudência como uma forma de descaracterização de condutas de crime de racismo e até mesmo de descaracterização da injúria preconceituosa deixa de existir a leitura a interpretação que eu faço é essa hoje uma piada hoje uma apresentação de stand-up comedy hoje um filme hoje uma brincadeira de qualquer natureza que possa no seu contexto caracterizar um estímulo ao preconceito de etnia de procedência de religião ou que possa caracterizar uma ofensa pessoal ao indivíduo ou que possa caracterizar qualquer conduta que a lei reconhece como crime de racismo agora não só mais é enquadrado como racismo mas terá a pena aumentada de um terço até a metade aquela ideia do ânimos jocante da intenção de brincar deixa de existir como hipótese de desnaturação de condutas caracterizadoras de crime de racismo é a primeira vez eu não estou fazendo juízo de valor eu não estou dizendo se é certo ou se é errado mas estou afirmando que ao meu sentir é a primeira vez que nós passamos a ter no Brasil uma legislação que explicitamente estabelece limites por exemplo para apresentações humorísticas faz 20 anos que eu vejo uma discussão com muito mais filosófico sociológico do que propriamente jurídico mas acompanha essa discussão se o humor tem limites nós temos a ideia do humor politicamente incorreto do humor isso do humor aquilo agora nós passamos a ter uma legislação no Brasil que está estabelecendo em um ponto específico ou em situações específicas que são situações caracterizadoras de crime e racismo nós passamos a ter uma lei dizendo olha se você por exemplo está fazendo uma apresentação de stand up comedy e você está contando ainda que seja uma piada para o seu público que pagou para assistir aquele tipo de piada se na sua piada você faz algum tipo de ofensa que possa ser considerada como induzimento por exemplo a preconceito de alguém negro você estará incorrendo não só em crime de racismo nos termos do artigo 20A mas você também terá a pena aumentada de um terço até a metade aquela ideia do ânimos jocando a ideia de brincar deixa de ser válida deixa de existir como hipótese de desnaturação das condutas caracterizadoras de crime de racismo isso é bom isso é ruim eu não estou fazendo juízo de valor eu estou dizendo o que está previsto taxativamente na letra da lei tem o artigo 20B que diz os crimes previstos no artigo segundo A e 20 desta lei terão a pena aumentada de um terço até a metade quando praticado por funcionários públicos conforme a definição de funcionário público do código penal lá no no artigo 127 do código penal caput parágrafo primeiro tem a definição de quem é considerado funcionário público para fins penais é aquela discussão se o conceito de funcionário público aqui seria administrativo ou penal não tem mais o conceito é penal agora vem o que para mim é o mais problemático dessa lei tá certo eu externei diversos pontos que eu reputo como positivos e importantes da lei mas agora eu vou pedir licença para tecer uma crítica o artigo 20C da lei de racismo passa a ter a seguinte redação na interpretação desta lei o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado a pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento humilhação vergonha medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão de cor etnia religião ou procedência para mim o princípio da taxatividade foi para o espaço eu acho temerário com todo o respeito a quem pensa em sentido contrário eu acho temerário você trazer um dispositivo normativo na lei de racismo que diga que o juiz pode considerar como discriminatória e reconhecer como crime de racismo qualquer situação qualquer atitude ou tratamento dado a pessoa ou grupo minoritário que o juiz acha que é preconceito por causa de razão ou etnia religião ou procedência esse qualquer tratamento qualquer atitude é algo muito complicado porque você passa a ter uma subjetividade fora do comum eu vou lhe dar um exemplo pessoal eu tenho muitos poucos amigos muitos poucos amigos eu conheço gente demais mas eu sempre digo que amigo amigo mesmo de frequentar a casa de conhecer há muitos anos eu tenho muito poucos e um dos meus grandes amigos de 25 anos se chama Iraquitão Luna Tanzinho Luna Iraquitão pai e Iraquitão filho Tanzinho Luna é um cara assim que a gente discute sobre filme a gente já fez muito quando era solteiro hoje ele é casado eu sou casado eu sou pai ele é pai quando era solteiro fazia muita farra junto e sim é amigo do peito a gente já passou muita coisa junto e desde que eu me entendo por gente eu chamo ele de negão ele não é negro mas desde que eu ele é moreno e desde que eu me entendo por gente eu chamo ele de negão ele me chama de gel e eu chamo ele de negão há uma amizade de 25 anos então eu estou cansado aí negão vai querer cerveja negão bora jogar bola negão vem lá pra casa bora assistir o filme não sei o que ele liga rapaz saiu um CD novo agora DVD novo sei lá um stream novo de tal banda de porra negão vem aqui pra casa assistir eu não acho que estou adotando para com ele uma atitude considerada preconceituosa mas pode um magistrado ao ver eu dar esse tipo de tratamento a um amigo de mais de 25 anos pode um magistrado muito bem virar pra mim dizer você está enquadrado na lei de racismo você está enquadrado no crime de injúria injúria baseada em etnia que é crime de racismo por que? porque a lei diz taxativamente que qualquer atitude ou tratamento dada à pessoa no entendimento do juiz pode ser considerado como crime de racismo a questão é subjetiva para o magistrado o magistrado pode olhar e pode olhar eu acho que isso aqui é racismo na sua parte eu entendo por exemplo que está claro que apresentações como é o caso da apresentação deixa eu citar aqui uma pessoa muito conhecida de internet do Léo Lins o Léo Lins tem um show politicamente correto tem muita coisa do show do politicamente correto é o nome do show politicamente correto do Léo Lins que hoje em dia vai ser considerado crime de racismo ali é objetivo porque a lei diz que qualquer induzimento ao que quer que seja ainda que no contexto da brincadeira da diversão é crime mas tem situações que você está dando ao magistrado a possibilidade de olhar e eu acho que isso é racismo ainda que não seja a intenção do agente o qualquer atitude é um negócio muito complicado qualquer atitude dar ao juiz a possibilidade de considerar qualquer atitude sem ter uma regra objetiva um delimitador objetivo eu já me expressei nas redes sociais com todo o respeito e todo o apreço e consideração a quem pensa o contrário já me expressei diversas vezes que eu acho que o ativismo judicial é bom até a página 1 na página 2 ele já é complicado e eu sempre fui contra o ativismo judicial de tipificação de crime eu acho que o juiz deve interpretar o que está escrito na letra da lei no sentido literal a letra da lei diz que tal conduta é crime que assim o seja mas eu sou contra dispositivos normativos que transferem ao juiz o reconhecimento do crime não com base na lei sim com base na sua subjetividade mas é o que nós temos hoje nesse artigo 26 antes de eu abrir para indagações e perguntas eu já preciso trazer algumas considerações aqui gerais sobre as mudanças na lei de racismo eu vou falar rapidamente daqui a pouco sobre o código penal mas as mudanças gerais na lei de racismo todas as condutas que eu citei para vocês elas são inafiançáveis e imprescritíveis os crimes tipificados na lei de racismo eles são imprescritíveis eles não admitem fiança então por exemplo se um indivíduo subir num palco e for contar uma piada num show de stand up comedy e nessa piada o magistrado entender que ele está induzindo algum tipo de preconceito por uma questão etênica religiosa ou de procedência esse indivíduo pode ser enquadrado no artigo 20A da lei de racismo ele não tem fiança o crime é imprescritível e também o crime é de ação penal pública incondicionada por óbvio todas as condutas da lei de racismo são de ação penal pública incondicionada não prescreve e são inafiançáveis ok e rapidamente antes que alguém me pergunte Giovanni então quer dizer que lá no código penal não existe mais injúria qualificada o parágrafo terceiro do artigo 140 do código penal está revogado não não está certo o que houve foi uma modificação de redação hoje a injúria qualificada do código penal diz respeito apenas a religião a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência se eu ofendo alguém baseado na religião da vítima no fato dela ser idosa ou portadora de deficiência eu respondo no código penal artigo 140 parágrafo terceiro injúria qualificada se eu ofendo alguém baseada na sua etnia baseada na sua procedência se eu estou ofendendo alguém baseado na cor da pele dela ou o local onde ele vem eu respondo por crime de racismo artigo 2º A da lei 7716 beleza tranquilo então rapidamente deixa eu abrir agora para os comentários aqui se alguém tiver alguma dúvida essas foram considerações iniciais tá certo é óbvio que aqui no JUS 21 tanto nos nossos cursos de pós-graduação pós-graduação em segurança pública em direito penal aplicado direito penal em processo penal criminologia nós iremos tratar com muito mais riqueza de detalhes de forma muito mais minuciosa nós iremos tratar essas alterações da lei de racismo inclusive com a aplicação da criminologia crítica sobre ela que é necessário no projeto delta semana que vem já vai estar tudo atualizado para vocês para o pessoal da OAB também semana que vem vai estar tudo atualizado lembrando inclusive pessoal quem ainda não é inscrito no projeto delta quem ainda não está estudando para delegar 2023 vem se embora eu tenho ainda oito vagas no projeto delta aqui no juros 21 para que você ao se matricular ganhe um curso de pós-graduação gratuito eu ainda tenho oito vagas para as oito próximas pessoas que se matricularem no projeto delta 2023 do juros 21 além de ter mais de mil cem reais de desconto ainda vai receber uma pós-graduação gratuitamente rapidamente alguém tem pergunta se tiver mandem aí por favor para que eu possa esclarecer antes de terminar a nossa live o Elton Oliveira está acenando aqui o Nick entrou aqui está acenando também o Guilherme Carvalho advogado chamar de galego também se enquadra o juiz pode considerar que sim quando a lei diz qualquer atitude você está dando ao juiz a possibilidade de assim o ser Vanessa professor por gentileza me tire uma dúvida no artigo 20D que diz que a vítima tem que ter advogado defensor se é de ação penal pública incondicionada não a vítima tem que ser assistida o que o artigo 20D diz é que todos os atos processuais civis e criminais a vítima de crime de racismo deverá ser acompanhada por advogado ou defensor acompanhada no sentido de ser assistida de ser orientada me parece um preciosismo da lei mas eu consigo entender a razão de ser é como forma de dizer que no âmbito processual vai existir uma preocupação em resguardar de todas as formas a vítima e a melhor forma de resguardar a vítima é que ela esteja assistida por advogado ela não precisa fazer queixa porque o crime não é de ação privada ela obviamente verá o seu agressor ser processado mediante denúncia ação pública incondicionada o que a lei traz aqui é no âmbito processual um resguardo maior à vítima por exemplo a vítima vai ser ouvida certo em juízo num processo contra o seu agressor ela deve estar assistida por advogado defensor como um suporte como um patrono como alguém que estaria ali até para tentar resguardar o máximo possível seus direitos esse é o sentido da lei com relação a procedência a sua opinião de intrínseca e extrínseca não seria analogia em maliparte eu não considero eu não considero porque ela fala procedência nacional ela não fala procedência nacional estrangeira se o nosso legislador quisesse restringir a quem é de fora do país ele deveria ter usado o termo estrangeiro e quando você se debruça sobre a exposição de motivos da lei 7716 lá de 89 lá de agora quando você se debruça sobre a exposição de motivos você vê claramente na exposição de motivos que a ideia é proteger e tutelar condutas que porventura venham a exaltar o preconceito em relação a quem é de dentro do país e quem é de fora do país procedência nacional então o projeto original da própria lei de racismo queria trazer essa proteção se a lei dissesse procedência nacional estrangeira eu ficaria calado só seria extrínseca mas como ela fala só procedência nacional não me parece analogia em maliparte com todo respeito a quem pensa em sentido contrário valeu Messita obrigado professor quem já comprou o curso de 21 delta tem direito ao curso de pós depende de quando você comprou eu fiz momentos de promoção agora eu estou em promoção tá certo e aí vai depender de quando você comprou mas faz o seguinte me manda um direct aqui com teu e-mail e teu cpf cadastrado que amanhã eu peço a minha coordenadora para ver a sua situação a gente se fala pelo direct tá certo valeu valeu Vanessa deixa eu ver se tem mais alguém Diego Dornelos Assunção valeu valeu bom galera então é isso como eu disse essas são as considerações primárias as considerações iniciais nós trataremos disso de forma mais aprofundada nas pós-graduações de 2021 nos preparatórios para o AB preparatórios para caídas policiais quem é do projeto delta quem é da OAB fique tranquilo que na semana que vem isso já estará tudo atualizado na sua área do aluno a vantagem de quem se torna aluno do projeto delta no Jus 21 é que a cada nova atualização dessa natureza a gente regrava as aulas ou bota um módulo de atualização faz isso que eu estou fazendo na live de forma mais aprofundada valeu crianças um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço